Dia 4 de novembro de 2023, aplicação de Ferti Peixe, Capim Mombassa, dosagem 10 litros por hectare, Chacra Santa Luzia, Lagoa Azul, Comunidade Nova Galiléia, Zé Reis. 23 de janeiro de 2024, mais uma vez aqui na Chacra Santa Luzia, Lagoa Azul, na Comunidade Nova Galiléia, retornando para avaliar os resultados do Ferti Peixe na passagem de Mombassa. A aplicação foi feita no final de novembro de 2023, tivemos duas chuvas após a aplicação, em seguida teve uma longa estiagem, mas assim que o período chuvoso retomou, o resultado é esse aí. Mombassa, pronta já para pastejo e o nosso amigo Valdir, proprietário da área aqui da Lagoa Azul, satisfeito com os resultados do Ferti Peixe. Valdir já é cliente nosso desde 2021. É isso aí, Valdir. Certo. Certo.